Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te ensinar uma maionese verde caseira de ovo cozido muito fácil de fazer. Também vou te ensinar um segredinho para voltar o ponto da maionese de ovo cozido caso ela talhe. Algumas pessoas reclamam que quando fazem a maionese de ovo cozido ela talha. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar um segredinho que vai te ajudar muito caso a sua maionese saia um pouquinho do ponto. E também vou te ensinar uma salada de repolho meio adocicada que super combina com essa maionese que eu vou te ensinar. Essa é uma maionese 100% natural. Ela é low carb e possui baixa quantidade de carboidratos. Então ela é indicada para pré-diabéticos e diabéticos. Também possui apenas gorduras naturais. Gordura da gema do ovo e a gordura do azeite. O corpo reconhece as gorduras naturais. Então muito melhor do que aquelas maioneses industrializadas. Não tem leite. Então ela é super indicada para aquelas crianças, para aqueles adultos que não podem com leite derivados. E para quem não pode com ovo, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo uma playlist com várias receitas de pastinhas e maioneses caseiras. E muitas são veganas, não levam ovo na composição. Além de tudo isso, ela é deliciosa. Então se vocês fizerem, deixem aqui nos comentários me falando o que vocês acharam da receita. Você pode fazer essa maionese numa versão tradicional, sem sabor. Hoje eu vou ensinar uma versão mais incrementada. Eu vou saborizar ela com salsinha e cebolinha. Mas você pode utilizar os temperos que você desejar. Pode usar manjericão fresco, folhinhas de coentro, orégano. E também você pode utilizar o alho. Nessa receita eu utilizei um dentinho de alho cru, para simplificar, para deixar a receita mais rápida. Agora se você ama alho e deseja uma maionese mais saborizada, com um gosto mais realçado do alho, A dica que eu te dou é pegar uma cabeça de alho menor, cortar a ponta, derramar um pouquinho de azeite e envolver num papel alumínio. Assar por mais ou menos 30 minutos. Esse dente de alho, ele vai assar e vai se transformar em uma pasta de alho. É só você espremer todo esse alho e utilizar essa pasta saborizada. Maravilhosa para você adicionar nessa maionese no momento do preparo. Aí você vai fazer uma versão de maionese caseira, de alho, deliciosa para passar em crackers e torradinhas. E se você é diabético, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo, várias receitas de pães e crackers low carb, para você utilizar com essa maionese. Essa maionese de ovo cozido, ela é super simples de fazer, mas ela tem um segredinho para não talhar. E o segredo está no tempo de cozimento do ovo. O ovo tem que estar bem cozido, mas ele não pode estar cozido demais, porque senão a clara fica muito dura e vai gerar aqueles resíduos na maionese, parecendo que ela talhou. Mas não se preocupe, que nesse vídeo, caso você esqueça do ovo lá no fogo, eu vou te ensinar uma forma de você voltar o ponto dessa maionese. A gema, ela tem que ficar num ponto bem cozida, mas com um miolo mais cremoso. Então a forma certa de cozinhar os ovos, você vai colocar eles na água fria, com o fogo desligado. Água suficiente apenas para cobrir esses ovos. Não precisa de excesso de água. Liga o fogo e a partir do momento que ligar o fogo, vamos contar 10 minutos. Grava aí! O tempo total de cozimento do ovo é de 10 minutos. Depois de 10 minutinhos, a gente retira os ovos da água quente, porque senão eles continuam cozinhando. Enquanto isso, a gente vai preparando os outros ingredientes da maionese. Depois é só descascar e picar os ovos ao meio. Agora eu vou te mostrar. Esse aqui é o ponto da gema. Ela fica cozida, mas cremosa no meio. Mas se você, como eu, esquecer esse ovo por muito tempo no fogo, uma dica muito simples para voltar o ponto dessa maionese é colocar uma ou duas colheres de sopa de água quente, bem quente, fervida, e bater novamente essa maionese. Daí ela vai ficar lisa novamente. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like, aquela força, esse joinha que vocês deixam, o comentário que vocês deixam aqui para mim, me ajuda muito a ter motivação para continuar fazendo vídeos cada vez melhores para vocês. E se fizer qualquer receita aqui do canal, não deixa de me marcar e me seguir lá no Instagram, arroba amélia drumonutricionista. Se você deseja uma maionese mais consistente, é só diminuir na quantidade de azeite. Eu utilizei um terço da xícara, 80 ml de azeite. Ela vai ficar nessa consistência, cremosa, mas um pouco mais líquida. Se você desejar ela menos líquida, é só utilizar 1 quarto da xícara de azeite, ou 60 ml. Essa maionese pode ser feita tanto no liquidificador, quanto no mixer. No copo do mixer, se a gente tiver uma colher de silicone, dá para a gente rapar bem e aproveitar quase 100% da maionese, sem desperdício algum. Lembrando que no descritivo eu deixo todos os utensílios de cozinha que eu utilizo aqui nos meus vídeos, através do meu link de afiliada, caso vocês queiram adquirir. E por último, antes da gente ir para a receita, eu vou responder uma pergunta que vocês sempre me fazem. Quanto tempo que dura essa maionese na geladeira? Como se trata de uma maionese 100% natural, ela dura em média 3 a 5 dias, naquela parte de cima da geladeira. Ali é mais frio, então conserva melhor. Então evite de fazer grandes quantidades para não ter que sobrar muito. E aí, curiosos para aprender o passo a passo dessa receita? Lembrando que eu deixo toda a receita, toda a informação nutricional no descritivo para vocês. E se vocês desejam mais receitas como essa da maionese, low carb, sem leite e sem glúten, eu vou deixar também no descritivo o link de todos os meus e-books, incluindo o meu último lançamento, Show Diabetes, 50 receitas para controlar a glicemia. E aí, vamos para o vídeo? Rodou! 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 Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau.